Vou falar agora com o delegado Antônio Francisco, que vinha um áudio explicando a prisão do suspeito de cometer estupro contra uma ex-companheira ao lado de uma criança de um ano e quatro meses. Ele espancava ela, mas ele não se conformou não. Além do espancamento, ele tentou contra a vida dela. O delegado Antônio Francisco fala sobre este caso na cidade de Estância. Mostre a matéria aí, vá. Estávamos de plantão na delegacia de Estância, quando recebemos a informação de que em um povoado próximo à estrada que leva ao município de Pukim, havia uma moça que teria tido sua residência invadida numa possível tentativa de estupro e ela teria reagido. Em virtude dessa reação, ela teria sido esfaqueada. Imediatamente diligenciamos ao local. Lá chegando, já não mais encontramos a vítima, que a vítima já havia sido socorrida pelas equipes do SAMU encaminhado do hospital regional. Mas lá chegando, fizemos o levantamento de local de crime, coletamos algumas informações que nos deram subsídios para concluir a autoria deletiva, para a gente conseguir identificar a autoria deletiva. Imediatamente, iniciamos as diligências no intuito de tentar prendê-lo e, por volta de umas 11 horas da noite, mais ou menos, fizemos uma campana na região, nas mediações da residência do mesmo. E lá, ele, ao retornar, demos voz de prisão a ele e conduzimos a delegacia municipal da delegacia regional de Estância. O caso chamou a atenção pelo fato do agressor ter um envolvimento amoroso com a vítima. Eles mantinham um relacionamento extraconjugal em virtude do fato dela, naquele momento específico, não ter aceitado manter uma relação sexual com ele. Ele se sentiu ofendido por tal situação e reagiu dessa forma, tentando contra a vida dela. E ainda um agravante seríssimo, que ela estava com a criança de um ano e quatro meses nos braços, que essa criança presenciou toda essa agressão. Desde a tentativa do estupro até as facadas que a vítima veio a receber. Imediatamente, nós demos a voz de prisão, conduzimos para a delegacia, efetuamos o auto-prisão em flagrante, representamos pela prisão preventiva e, na segunda-feira pela manhã, encaminhamos o caso à delegacia da mulher lá de Estância. É isso aí. Espero que daqui a 20 anos, doutor Antônio Francisco, que chegue a mandar de prisão dele. É assim. Quantas mulheres morrem por dia? Em cada duas horas, morre uma mulher nesse país. Em cada duas horas. Esperando que o juiz dê o mandado de prisão para prender. Antigamente, a gente prendia. A polícia ia lá e prendia ele, depois que mostrava o juiz que já está preso. Hoje, é o contrário. Temos que procurar saber o juiz, para dar uma ordem de prisão para prender ele. É nessa altura que ele mata a mulher, ele foge e fica por isso mesmo. Tchau. Tchau.